Vamos fazer a discussão da nossa audiência pública. Eu peço que se tiver algum convidado ou convidada que tenha apresentação a fazer e não tenha encaminhado com antecedência aqui para a consultoria, que possa encaminhar, porque a apresentação é feita pela própria consultoria aqui via Assembleia Legislativa. De modo que nós possamos organizar, inclusive enquanto eu faço esse momento regimental aqui. Mas, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos e faremos rapidamente as discussões anteriores para chegar na nossa audiência. Há número regimental com a presença dos deputados professor Cleiton e deputadas Beatriz Serqueira e Laura Serrano. Declaro aberta a décima reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislativa, da décima nona legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância das nomeações de candidatos aprovados em concurso público para a Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 9092, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Professor Aldo de Moura Carvalho, de São Bento do Abad, de Minas Gerais, pelo seu ilustre centenário. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à diretora Marielle Carvalho de Oliveira, na Praça Monsenhor Lefossem, número SRE Varginha, Centro São Bento Abad, SRE Varginha, desculpa, Centro, município de São Bento Abad, Minas Gerais. Pergunto como vota a deputada Laura Serrano. Deputada, desculpa, antes de proferir seu voto, tem mais um outro requerimento, que é de autoria do deputado Fernando Pacheco, aí faremos a leitura e votação conjunta dos dois requerimentos. Deputado Fernando Pacheco, requerimento de comissão número 9114, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações sobre o cronograma do pagamento de férias-prêmios dos professores aposentados, que já foram publicadas no Diário Oficial do Estado, constando também listagem, contendo a ordem e o período a qual se referem esses pagamentos, para que se possa estimar o recebimento desse direito dos professores. É o requerimento do deputado vice-líder do Bloco Minas, são muitas, deputado Fernando Pacheco. Deputada Laura Serrano, como vota em relação a estes dois requerimentos? Bom dia. Bom dia, eu voto sim, presidente. Obrigada, deputada. Como vota o deputado professor Cleiton? Vos sim, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimentos aprovados. Registro e agradeço a presença do deputado Mauro Tramonte, que é deputado suplente desta comissão. Muito obrigada, deputado. Faço a presidência dos trabalhos para o deputado professor Cleiton para a leitura e votação de requerimentos de minha autoria. Devolvo a palavra para a leitura dos requerimentos. Sim. Presidente, são três requerimentos. Requerimento de comissão 9.109, deputada que subscreve que seja realizada a audiência pública para debater os impactos para a comunidade escolar, o processo de municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental, das escolas estaduais dos municípios de Salinas, Gromogol e São Francisco, através do projeto Mãos Dadas do Governo do Estado. Requerimento de comissão 9.111, também de minha autoria, requer que seja encaminhado ao Governo, à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações para que seja esclarecido se o projeto Mãos Dadas, firmado com o município de Betim, cumpriu os requisitos da Lei Estadual 12.768, de 98, em especial a prévia autorização legislativa da Câmara Municipal, para o processo de absorção de matrículas e avaliação da capacidade mínima de atendimento escolar do município, tendo em vista a matéria veiculada no site oficial dessa Secretaria de Estado da Educação, em 26.05.2021, conforme documento anexo, é uma notícia do site da Secretaria, dizendo que a Prefeitura de Betim assina termo de adesão ao projeto Mãos Dadas. E o terceiro e último requerimento, presidente, requerimento de comissão 9.112, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações para que seja apresentado o diagnóstico realizado em todas as unidades escolares do Estado, através do programa Mãos à Obra na Escola, conforme esclarecimentos prestados por essa Secretaria de Estado da Educação, por meio do requerimento 3.688, de 2019. São esses três requerimentos, presidente. Em votação aos requerimentos, como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Deputado professor Cleiton, vota sim. Aprovado os requerimentos, devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Vou suspender a reunião por alguns minutos, para acertos aqui na consultoria. Só um momento. Estão reabertos os trabalhos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença das seguintes convidadas e convidados. Silvia Caroline Dias, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando a Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Lavínia Rosa Rodrigues, a nossa reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Roberto Camargos, nosso presidente da Associação dos Docentes da UENG e do UENG, e secretário do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Fernanda Brandão, professora convocada na UENG, representante do coletivo de professores concursados pela nomeação. Nayarana Loureiro, professora convocada na UENG e representante do coletivo de professores concursados pela nomeação. Lucas Costa, professor convocado na UENG, representante do coletivo de professores concursados pela nomeação. André da Silva Ramos, professor convocado na UENG e representante do coletivo dos professores concursados pela nomeação. Nós também convidamos o secretário-geral do Estado de Minas Gerais, Matheus Simões de Almeida, o secretário de Estado da Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa, e o secretário de Estado de Governo, Igor Eto. Quanto a esses convites, leio agora a correspondência do secretário-geral de Governo do Estado de Minas Gerais, Matheus Simões de Almeida. Excelentíssima senhora, presidenta da Comissão de Educação, no caso, Concordiais cumprimentos em relação ao expediente acima referenciado. Agradeço o convite da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com base em requerimento de sua presidenta, deputada Beatriz Serqueira, para debater a importância das nomeações dos candidatos aprovados em concurso público para a Universidade do Estado de Minas Gerais. Informo, infelizmente, a impossibilidade de participação nesta audiência de 18 de maio, às 10 horas. Entretanto, a matéria em comento poderá ser tratada com a chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento, da Estão, senhora Silvia Dias, que estará presente na ocasião mencionada como representante do Governo do Estado de Minas Gerais. Também, correspondência do seu secretário de Estado da Fazenda, com os meus cordiais cumprimentos, reporto meu ofício 1369-2021, por meio da qual V. Exª convida para a participação na audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a ser realizada por meio de videoconferência, no dia 18 de junho, sexta-feira, às 10 horas, com a finalidade de debater a importância das nomeações de candidatos aprovados em concurso público para a Universidade do Estado de Minas Gerais, para informar a V. Exª que estou impossibilitado de participar em virtude de compromissos já assumidos anteriormente. Na oportunidade, ressalto que essa secretaria encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos e informo que a Secretaria de Estado da Fazenda será representada pela senhora Silvia Caroline Dias, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Então, a senhora Silvia vai estar representando as três secretarias, CEPLAG, Governo e Fazenda. Então, vamos agora às nossas primeiras considerações, já agradecendo a presença de todos os convidados e convidadas. Esse requerimento, ele foi aprovado por unanimidade pela comissão e é requerimento de minha autoria. O requerimento tem por objetivo trazer a discussão que considero importantíssima e a qual faço a luta desde que assumi como deputado estadual. O fortalecimento dos serviços públicos com a nomeação de concursados e concursadas. Defendo o concurso público para todas as áreas, nós sabemos que a contratação temporária é uma exceção à regra, exatamente pelo seu nome, é temporária. A Constituição Federal estabelece que o ingresso no serviço público se dá por concurso público. Nós sabemos que o concurso público, ele fortalece a prestação de serviços públicos, é o que possibilita ao servidor, ao trabalhador, ter acesso à política de carreira, possibilita que esse trabalhador, ele consiga se dedicar àquela secretaria ou área em que ele presta o concurso, evitando, assim, uma grande rotatividade. A UENG tem sido tratada de forma muito respeitosa e carinhosa pela Comissão de Educação de Ciência e Tecnologia da casa. Nós já realizamos audiência pública para debater o seu orçamento, para debater situações específicas, como as dificuldades financeiras e orçamentárias, como debatemos em 2019. E, agora, nós nos somamos, também, a essa luta por mais nomeações dos concursos públicos que estão em vigor. Tenho acompanhado e tenho um compromisso com o sindicato, que representa a categoria que está aqui representada pelo Roberto, que é o presidente da UENG, ao qual já nos reunimos junto com a presidenta Dado Numontes, e tenho o compromisso de fortalecer a luta pela carreira e várias lutas que se relacionam à carreira dos professores e da área administrativa das nossas duas universidades, UENG e Unimontes. Então, quero cumprimentá-lo também, Roberto, parabenizá-lo pelo trabalho. O sindicato realiza sempre um trabalho muito importante, no momento, inclusive, que nós estamos fazendo a luta contra a PEC 32, que nós sabemos que a PEC 32 atinge, de forma estrutural, a prestação de serviços públicos, atinge, inclusive, o vínculo que esse servidor passará a ter com a administração pública, se aprovada, e, portanto, parabenizo o trabalho tanto da UENG, e acho que você representa o Andes Sindicato Nacional também, então, parabenizo por essa luta nacional e aqui no plano do Estado. Eu quero cumprimentar os professores e professoras concursados, fui procurada por eles, que também fazem a luta, junto com o sindicato, pela nomeação dos concursados, e que estão aqui, portanto, fazendo essa batalha para o fortalecimento da nossa UENG. Sei do compromisso que a nossa reitora tem com o fortalecimento da UENG, então, aproveito, Lavínia, e acumprimento mais uma vez, sempre que realizamos audiências aqui na comissão. A senhora está sempre presente, então, agradeço, porque as audiências são espaços importantíssimos para que nós possamos ouvir as pessoas e para que nós possamos tirar encaminhamentos. O Parlamento, com essa face importantíssima da escuta da sociedade, nos traz excelentes condições de contribuir nesse debate. Então, nós vamos iniciar a audiência. A minha sugestão é que nós possamos iniciar ouvindo o nosso presidente do sindicato, na sequência, os professores concursados, convocados, que são os contratos temporários e concursados, a nossa reitora, e, por fim, depois de ouvir todo mundo, que a representante do governo, que aqui está representando as três secretarias, possa trazer as suas considerações. Nesse meio tempo, os nossos deputados e deputadas estaduais que acompanham a audiência, na hora que quiserem, solicitam a palavra para fazer as suas considerações. Podemos seguir essa sequência? Tudo bem? Vocês têm que fazer assim para mim ou assim para mim, porque é tudo virtual. Então, eu estou aqui quase que sozinha, nesse ambiente enorme e que devia estar cheio de gente, mas a pandemia não nos permite. Então, eu vou passar para as considerações. A gente pede sempre que os convidados se atenham a um prazo de dez minutos, porque conseguem trazer as suas considerações, se precisar de mais tempo, evidente que a gente se reorganiza aqui, para que nós possamos fazer a escuta de todos vocês. Mas eu já quero agradecer a confiança, porque a comissão foi provocada, e acho isso muito importante, significa que as pessoas enxergam a comissão de educação e veem nela um espaço relevante. Isso acho que engrandece o poder legislativo. Então, quero de antemão já agradecer, porque fomos provocados, para que nós possamos fazer essa audiência e avançar na nomeação de cada vez mais concursados, para que nós tenhamos uma UENG fortalecida com serviços públicos prestados à população de Minas Gerais. E o fortalecimento dos serviços públicos passa pela nomeação dos concursados e das concursadas. Roberta, é um prazer revê-lo. A gente tem aí já uma trajetória de atividades virtuais, acompanho o trabalho do sindicato, tenho um compromisso com vocês nas pautas e lutas da UENG. Então, eu passo a palavra para as suas considerações iniciais. Então, queria, primeiramente, agradecer muito a deputada Beatriz Serqueira, em nome da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A deputada sempre esteve junto com a gente, está junto com a gente. Eu tenho certeza que a gente estará muito junto, porque são muitas as lutas que nós vamos ter que travar ainda nesse ciclo. Agradecer a comissão como um todo, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que sempre está acolhendo nossas pautas aqui, nesse diálogo tão importante com a sociedade, através da sua Assembleia. Saudação especial à nossa magnífica reitora, a professora Lavinia, que está aqui com a gente. Também a gente tem estabelecido um diálogo entre sindicato e reitoria de forma independente, de uma forma muito saudável. Eu acho que é muito importante esse diálogo que nós estamos construindo. E saudação a todos os presentes que estão aqui, os professores e professoras dessa comissão de para nomeação dos concursados, que eu acho que é importantíssimo a gente ser, no sindicato, nas nossas Assembleias, nós sempre pautamos isso. O sindicato, na figura da sua diretoria executiva, também sempre apoiou essa ação. Demos todo o apoio possível. E, ao que me parece, tivemos um anúncio, de forma virtual, nas redes sociais, de 180 nomeados. O sindicato quer ponderar que ele só acredita vendo. Mas, poxa lá, que tudo corra como está sendo declarado, como está sendo anunciado, e que nós possamos realmente ter esses 180 professores e, mais ainda, professores incluídos nesse regime, que não é o regime precário das designações. Isso é muito importante a gente pontuar aqui. A gente entende todo o sofrimento, às vezes, de alguns professores e professoras que vão perder os seus cargos. Mas, nós, do sindicato, não podemos contactuar com esse regime de trabalho de forma precária. Só para a gente saber, eu acho que os deputados e as deputadas, as pessoas que estão nos assistindo, devem saber, o regime de designação é tão precário que ele se encerra no dia 31 de dezembro e só reinicia em fevereiro. Ou seja, o trabalhador ou o trabalhador ele fica um mês sem salário, sem falar nas outras coisas todas, na insegurança toda que o regime leva. Então, nós somos, assim como a deputada Beto Serqueira falou, nós somos totalmente a pauta constante nossa, sempre por mais concursos, para que a gente consiga prestar um serviço de qualidade à população menina. Então, essa é a primeira coisa. A gente queria ponderar, dizer que fica muito feliz com o anúncio, mas que a gente quer ver esse anúncio ser efetivado, no caso, constando lá a nomeação no diário oficial, aí nós vamos fazer a nossa festa, porque é uma luta que a gente precisa comemorar também. Eu não poderia estar aqui sem também, eu sei que já talvez para algumas pessoas eu venho me repetir, mas eu não posso estar aqui representando toda uma categoria sem continuar falando aquilo que a gente já vem falando já há alguns anos e que é importante a gente lembrar. que são pautas que estão pendentes e que são urgentes. Primeira coisa é o cumprimento do acordo de greve de 2016. Nós entramos na greve, fizemos uma longa greve de mais de 100 dias, nós e a Duni Montes. Nessa greve tivemos uma série de acordos que foram assinados. Temos um parecer judicial favorável à greve e às decisões. e esse acordo não é cumprido. O governo tem que entender, o governo de Minas tem que entender que o acordo foi feito com o governo. Nós não podemos operar de quatro em quatro anos. Foi um outro governo que assinou, mas não importa, é o governo de Minas, a época que assinou. Então, o governo de Minas tem que honrar com esses compromissos. A reitoria já declarou que é favorável, concorda com essa pauta, acha que é importante também. Então, é dizer isso, porque os nossos salários estão parcelados desde 2017. Isso, claro, todo o serviço público de Minas Gerais. Mas, em especial, as universidades, tanto a UENG quanto a Unimontes, seus professores, técnicos administrativos, o último reajuste salário ao nosso foi em 2005. Nós temos mais de 50% de perda salarial. Eu não estou falando de aumento. Estou falando de perda salarial. Está na ordem de 50%. Ou seja, quem entrou na UENG em 2005, atualmente, recebe metade ou menos do que o salário que recebia antes. Isso não é possível. Além disso, é uma velha cantilena, mas é importante a gente falar, a estrutura precária de trabalho, gabinetes, laboratórios, de uma forma muito precária, muitas unidades da UENG não têm sede própria. Então, fica um problema enorme. vocês me desculpem a pariu. Desculpa, aquelas coisas do trabalho remoto. A gente está em casa e tem obra aqui no prédio. Eu acho que vai parar. Vamos lá. Vou tentar prosseguir, tá? Então, a gente tem uma estrutura muito precária de trabalho. Os professores não têm os gabinetes para trabalho. Os laboratórios estão em mim. A DE, nossa, infelizmente, a dedicação exclusiva, que é uma característica das universidades públicas, é um regime que o sistema, por exemplo, o sistema federal todo, já trata como um regime ordinário, ou seja, um regime comum. As 40 horas, hoje, 20 horas, são exceção. É uma exceção. Entre nós, infelizmente, na UENG, isso é tratado como uma gratificação das chefias e coordenações. Isso não é possível. E a gente entende que isso não é possível. A gente tem que entender o trabalho da universidade. É claro que eu estou falando isso tudo, Eu estou falando isso tudo, mas a gente sabe que a reitoria, por exemplo, não tem autonomia. A reitoria não tem autonomia para decidir essas coisas. Uma vez que nós não temos autonomia financeira. Então, é uma pauta nossa, autonomia universitária, que a universidade consiga, porque ela é uma política de Estado, não é uma política de governo, apesar dos governos influenciarem muito a universidade e a forma que ela opera. Mas essa autonomia, ela é fundamental, ela é muito importante. E, então, nós precisamos muito que essas coisas aconteçam. Que a sociedade mineira entenda, precisamos dos governos, entendam qual é o importante. o quão é importante a gente ter um regime próprio, um regime de dedicação exclusiva. Inclusive, as gratificações, as chefias e coordenações são assumidas sem nenhum tipo de gratificação. Isso é uma coisa que a gente precisa corrigir urgentemente na área. Então, bom, se a obra me permitir, eu vou tentar voltar ao assunto das nomeações. Peço desculpas, por tudo isso. Então, primeiro eu queria explicar o porquê que é importante, eu acho que é importante, fundamentalmente falar isso, porquê que é importante as nomeações desses professores e dessas professoras dentro da universidade. A universidade, primeiro a gente já falou da questão do designado e designada, que é um regime que tem que ser temporário, ele tem que ser, ele tem que passar rapidamente, a universidade não pode se estruturar dessa forma. As universidades, e aí... Aí não sou eu que estou falando, é a LDB nossa, é a nossa Constituição Federal, é a nossa Constituição Mineira, a Constituição Mineira reforça isso. é a universidade, ela trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Na maioria das vezes, quando a gente contrata um professor de forma temporária, a gente contrata esse professor, ou essa professora, para trabalhar apenas com o ensino. E a universidade fica sem dois terços do que deveria ser o trabalho desse professor. e, com isso, ela perde em qualidade. Perde em qualidade, eu falo isso com muita tranquilidade, porque sempre que se faz um ranqueamento de universidades e do ensino, etc., do resultado final dessas universidades, as universidades públicas sempre estão no topo desse ranking. Estão no topo desse ranking pelo projeto de universidade que a sociedade brasileira e as universidades, inclusive, criaram, que é esse tripé que a gente chama de tripé indissociável que está expresso na Constituição Mineira, que está expresso na LDB e na Constituição Federal, que é um tripé indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Então, pesquisa e extensão fazem parte fundamental da universidade. Quando nós temos professores de 20 horas, infelizmente, os professores não têm a possibilidade de trabalhar com a pesquisa e ou com a extensão. Então, é muito importante, aí aproveito isso para falar, para destacar a questão da ampliação da jornada do regime de trabalho, de vários professores da UENG, a gente tem que corrigir essa falha, é uma falha dentro da universidade. Então, existem docentes que estão 20 horas, que querem muito ampliar seu regime de trabalho para 40 horas, isso é legalmente, absolutamente possível dentro das leis da carreira e no regime do Estado. Então, a gente insiste nessa questão para que a gente continue valorizando. Então, essa nomeação de professores para o regime ordinário, ainda de 40 horas, que não é o ideal, o regime ideal seria um regime de educação exclusiva, a gente entende que ele é importantíssimo para continuar qualificando a UENG. O corpo docente da UENG já é um corpo extremamente qualificado, como em várias outras universidades públicas, mas o Estado de Minas Gerais precisa tratar com mais carinho a sua universidade. E aí, eu estou falando de outros estados, para além de São Paulo, porque sempre que eu falo de São Paulo, de USP, Unicampo, todo mundo fala, mas São Paulo é diferente, eu falo, então, vamos falar da Bahia, por exemplo, que tem um regime de trabalho muito mais interessante, tanto na questão do valor do vencimento de cada professor, quanto na questão do regime de dedicação exclusiva e outras questões. Então, eu acho que a UENG, ela, no seu conjunto de professores e professoras, ela está à altura do governo do Estado de Minas Gerais, mas o governo do Estado de Minas Gerais, a sociedade mineira, precisa continuar investindo, educação, em nenhum sentido, educação é gasto, a educação, ela é um investimento que o Estado faz, é um investimento, talvez, que traga mais retorno para o Estado, é um dos que traz mais retorno para o Estado. Então, a gente acha que é muito importante a gente chamar atenção para isso, se tudo der certo, parabenizar as professores que serão nomeados, a gente vai estar muito atento até o final desse processo, o final desse processo é a nomeação e a posse, o sindicato vai estar muito atento a isso. Para finalizar, eu queria alertar a questão dos retornos, a gente tem uma decisão da categoria, não é uma decisão apenas dessa diretoria, é uma decisão da categoria em assembleia do não retorno às aulas, a reitoria ainda não fez nenhum tipo de provocação nesse sentido, não anunciou isso, acho que sabiamente e responsavelmente a reitoria não está pautando o retorno ainda, mas é bom, a gente só quer lembrar que a gente se solidariza a toda a luta dos professores da rede municipal, da Ocindio Rede, que estão fazendo essa luta e ao Sindio Ut também, que estão fazendo essa luta pelo não retorno, a gente não quer, mesmo que os professores, os professores ainda não estão vacinados, eles recebem a primeira dose, a primeira dose tem pouco tempo, mas mesmo assim, a gente não pode, nós professores e professoras, voltarmos com os técnicos e tratar os nossos estudantes como gado indo para o abate, com risco sério de transmissão entre eles, dentro da universidade, você tem estudantes de todas as idades, então, a gente vai deixar o estudante de 40 anos em casa? Ou, a gente está presenciando e vendo como que a Covid-19 tem afetado jovens de 20, 20 e poucos anos? Então, a gente tem que estar muito preocupado com isso, a gente espera que a reitoria continue com essa posição ainda de não provocar a gente para um retorno, porque a gente precisa ampliar a população, a gente sabe muito bem quem está acompanhando as notícias, sabe muito bem de quem é a culpa dessa lentidão em todo o processo de vacinação, a gente espera muito que a gente continue tratando a educação de forma responsável e só retorne às aulas com a população toda vacinada, ou seja, nossos estudantes. E, para finalizar mesmo, algo que a deputada D.C. Serqueira anunciou, estamos presenciando, apesar de podermos, assim que seja efetivado as nomeações, aplaudir, nós temos muita preocupação com todas as ações do governo, com relação, desse governo atual, governo Zema, com relação à categoria, aos servidores públicos, a TEC 32 e outras, no caso nosso, que é o caso da educação, todo o projeto, escola de mandados, a gente tem muita preocupação com relação a esse projeto, a gente não acha que é a saída ideal para resolver os problemas da educação, vamos faltar isso em outro momento, estamos juntos na luta, tanto com o CIDLUT, quanto com o CIDRED, para que a gente consiga discutir melhor a educação. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia de Minas Gerais, agradecer especialmente a deputada Beatriz Serqueira, que é uma companheira, sabe muito bem o que é o chão do sindicato, o quanto que é dura essa luta, mas a gente vai seguindo junto, espero que a gente consiga cada vez mais, junto com a reitoria, quando possível, a gente lutar, continuar essa luta por uma universidade pública, gratuita, de muita qualidade, altura, que a população mineira merece. Obrigado. Muito obrigada, Roberto, pelas suas considerações, passo agora para as considerações da deputada Laura Serrano, que é vice-líder do governo nessa casa e também membro efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Dada Laura, com vossa silência, a palavra. Obrigada, presidente, um bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui mais uma vez na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Quero cumprimentar a nossa presidente, a deputada Beatriz Serqueira, e em nome dela aproveito para poder cumprimentar os outros deputados que estiveram ou que estão presentes aqui na comissão, seja presencialmente ou remotamente. Aproveito também para cumprimentar a nossa reitora, professora Lavínia Rodrigues, reitora da UENG, que faz um excelente trabalho na liderança da Universidade do Estado de Minas Gerais. E cumprimento também quem está hoje aqui representando o governo de Minas, a Sílvia como chefe de gabinete da CEPLAG. É um prazer recebê-la aqui hoje, tenho certeza que a gente vai ter vários esclarecimentos importantes em relação a essas nomeações. E, por último, mas talvez os mais importantes dessa comissão de hoje, quero cumprimentar os professores da UENG. Sei que o Roberto até mencionou que enquanto não sai a nomeação no diário oficial, o pessoal ainda fica na torcida para poder garantir, mas eu sou vice-líder do governo Zema na Assembleia e posso garantir para vocês que nos próximos dias a gente vai ter no diário oficial a nomeação de vocês. Então, já os considero professores da UENG e parabenizo pelo concurso, parabenizo por essa conquista que foi feita com muita competência, a gente sabe disso. Então, hoje o meu objetivo aqui é realmente celebrar essas nomeações. Ontem, o nosso governador Romeu Zema anunciou através das redes sociais a nomeação de 180 professores para a UENG que foram aprovados nos concursos, isso para as 17 unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais aqui no nosso estado, que faz um papel tão importante. A gente sabe que 77% dos alunos da UENG vêm de escolas públicas, então é super, é fundamental, essa valorização do nosso ensino superior, sempre defendo do foco que a gente tem que ter na educação básica, eu acho que isso muda estruturalmente não só a vida dos nossos estudantes, mas toda a sociedade, a gente garante mais oportunidades, independente de classe social para os nossos estudantes, garantir que aquelas crianças, mesmo cujos pais não têm capacidade de pagar uma mensalidade particular, possam concorrer de forma, com a mesma oportunidade daquelas crianças que têm as famílias mais ricas para poder entrar em uma universidade pública, que como foi mencionado aqui, estão sempre aí nas posições de liderança dos rankings de qualidade da educação superior. Então, mais uma vez, quero parabenizar aqui a todos os professores, dizer desse anúncio que já foi realizado ontem pelo nosso governador e que também vai ser aberto um novo pleito para a contratação de 56 docentes para a área médica para o campus de Passos na região sul, que é super importante, ainda mais no momento que a gente vive hoje, que é de combate à pandemia. Quero, mais uma vez, trazer aqui alguns dados, acho importante, espero que estejam extremamente atualizados, mas tenho certeza que a professora Lavínia, caso haja alguma correção a ser feita, ela vai mencionar, a universidade hoje conta com 1.586 professores, sendo que 755 são convocados e outros 831 efetivos e com essa complementação, a nomeação de mais 180 professores efetivos, esse total passa para mais de mil, são 1.011 docentes efetivos na Universidade do Estado de Minas Gerais. A UENG está em 16 cidades de Minas, oferece 119 cursos de graduação em 20 unidades acadêmicas, tem aproximadamente 24 mil estudantes, ou seja, é responsável pela formação de 24 mil mineiros, isso é super bacana, é a terceira maior instituição de ensino superior pública do Estado e, como eu já mencionei, 77% dos alunos são egressos de escolas públicas. Então, eu serei breve aqui na minha fala, quero só novamente confirmar e corroborar o compromisso do governo do Estado, do governo de Minas, do governo Zema com a qualidade da educação que perpassa, claro, o foco na educação básica, mas também a nossa educação superior que deve ser extremamente valorizada e reconhecida até pelas posições de liderança que ela ocupa nos rankings de qualidade da educação e, mais uma vez, parabenizar a todos os professores por essa conquista que é mérito de vocês, o concurso público é uma avaliação com base no mérito e na competência de cada um, então, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Obrigada, deputada Laura Serrano, que é membro efetivo aqui da Comissão de Educação. Professor Roberto, antes de passar para a próxima intervenção, que é do professor Lucas, eu quero assumir o compromisso com a Dueng de nós realizarmos uma audiência específica para discutir os encaminhamentos do acordo da greve de 2016. Eu já havia assumido com o sindicato esse compromisso, mas eu quero assumir aqui publicamente na audiência, a gente está tendo uma grande participação nos canais aqui da Assembleia Legislativa, o que significa que as pessoas estão mobilizadas e acompanhando atentamente aqui a nossa audiência. quero inclusive cumprimentar todos que estão acompanhando pelas redes da Assembleia Legislativa essa audiência pública e me comprometer exatamente para que nós possamos trazer para a comissão numa reunião, uma audiência específica, exatamente o cumprimento do acordo da greve de 2016. Já tenho um compromisso com vocês de fazer um seminário ou um fórum, o que for possível no momento da pandemia ainda, sobre a carreira de vocês, tanto da UENG quanto da Unimontes, e aí mais esse compromisso eu vou apresentar requerimento que será discutido e votado na comissão em reunião posterior, mas já quero deixar esse compromisso com o sindicato, com todos que estão nos acompanhando, acredito que seja muito importante trazer todas as questões e quem sabe seja como essa audiência, no momento que nós a marcarmos, nós tenhamos uma boa notícia do governo do Estado dizendo que vai cumprir o acordo da greve. Então, a gente vai ajudando a potencializar as boas pautas e as boas agendas aqui pela Assembleia Legislativa. Eu quero, então, convidar o Lucas Costa, que é professor da UNA-UENG e represento o coletivo de professores concursados pela nomeação. Lucas, quero cumprimentá-lo, agradecê-lo por estar conosco na comissão, quero agradecê-lo também pela confiança em termos procurado. Acho muito importante a mobilização de vocês e, como eu havia dito, a mobilização de vocês em articulação com o sindicato, que nós estamos num momento que a gente precisa fortalecer as nossas entidades sindicais. São elas que estão lutando não só pelas nossas condições de trabalho, mas, no caso, pela preservação da vida. O Roberto já trouxe o posicionamento da UENG sobre atividades presenciais. Então, muito importante tê-lo aqui conosco, parabenizar pela organização, pelo trabalho e te passar a palavra para que você traga as suas considerações. Antes disso, me permita cumprimentar que já está conosco agora presencialmente, o deputado professor Cleiton e pergunto à vossa excelência que se quer fazer uso da palavra, ele já me disse que vai falar uso da palavra depois. Então, nós vamos ouvir o professor Lucas com a palavra para trazer as suas considerações. Me parece que você tem uma apresentação, não é que vai fazê-la enquanto traz suas considerações. Sua apresentação já está aqui ao quê conosco? Você vai nos conduzindo então, está bem? Com você a palavra. Sim, sim. Obrigado. Bom, antes de tudo, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer em nome do coletivo à deputada Beatriz Serqueira, ao Cássio Soares, por ter possibilitado essa nossa agenda, por ter mantido o diálogo conosco, à reitora Lavínia, que nos acolheu e que tem lutado ativamente pelo fortalecimento da UENG. Ontem, nós fomos surpreendidos muito positivamente com a notícia da nomeação dos 180 professores. Então, a nossa fala hoje aqui vem para corroborar a importância dessas nomeações. Trouxemos alguns dados aqui, e eu gostaria, sem mais delongas, eu gostaria que pudessem abrir a apresentação. Ok. Pois bem. Bom, antes de tudo, nós somos um coletivo de professores concursados da UENG. Nossa luta engloba os concursados dos editais de 2014, 2018 e 2019. Nosso coletivo é em defesa da universidade pública gratuita e de qualidade, bem como do desenvolvimento social, econômico e cultural de Minas Gerais. Pode passar, por favor. Por causa disso, nós acreditamos piamente que o governo precisa, pode e deve autorizar a UENG a nomear os professores concursados, inclusive para além dos professores convocados. Pode passar, por favor. Por quê? Passa. Primeiro, porque há vagas. Passa. e a própria reitora confirmou esse dado, em solenidade pós-se em 2020, ela confirmou que tínhamos 723 vagas autorizadas. Passa, por favor. Atualmente, nós temos 580 vagas e essas vagas estão aprovadas em orçamento há cinco anos. Passa. 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 Segundo argumento, porque há demandas. Passa. Bom, no primeiro trimestre do ano de 2021, houve um corte de mais de 1.100 professores, o que representa mais de 40% do corpo docente da universidade. Passa. Isso gerou uma lacuna muito grande na UENG, como podemos ver na tabela do demonstrativo. o quadro efetivo permaneceu nesses três meses e houve uma redução abrupta no quadro de designado. Passa. Inevitavelmente, isso gera uma lacuna e essa lacuna resulta em professores sobrecarregados, turmas superlotadas, debilidade nas ações de ensino, pesquisa, extensão e administração, visto que muitos professores assumem cargos administrativos também. Passa. Isso toca em outra questão problemática, que é a diferença entre o contrato temporário excepcional e o contrato a título precário, que ilustra muito bem a enorme demanda de trabalho. Vejamos. Passa, por favor. Vejamos. São funções previstas pelo contrato temporário excepcional. preparação de aulas, aulas propriamente ditas, avaliação, lançamento de notas. Basicamente, é isso. Passa. Não são funções previstas pelo contrato temporário, mas são funções essenciais, ou seja, sem elas, a universidade para. São elas orientações diversas, tais como projetos, TCCs, publicações, participação em bancas. Passa. Encargos administrativos, deliberativos e consultivos de natureza diversa, como se pode ver no slide, a lista não está nem na metade. Passa. Gestão de espaços físicos como laboratórios, coleções, museus, centros, etc. Ou seja, engana-se quem diz que o professor não trabalha. O professor trabalha e muito. Passa. Terceiro argumento, porque há recursos. Passa. Como já foi dito, as vagas já estão aprovadas em orçamento há cinco anos, e os dados estão atualizados para 580 vagas. Passa. além do mais, a lei de responsabilidade fiscal realiza controle de despesas com o pessoal sobre quaisquer remunerações, o que já inclui os aprovados, os convocados. Ou seja, o nosso pagamento já está previsto, incluindo o pagamento dos não convocados. Isso já está no orçamento. Passa, por favor. Quarto argumento, porque é lei. Este argumento é mais amplo, por isso eu vou tentar resumi-lo aqui em tópicos. Primeiramente, vale destacar que os editais estão no prazo de validade. A imensa maioria está convocada exatamente para a vaga do concurso a que concorreu. e o direito à nomeação é respaldado por lei. Passa, por favor. E a Constituição dita que a administração pública deve ser exercida por funcionários públicos. E como eu disse outrora, há várias demandas administrativas assumidas por convocados. O contrato temporário é apenas para necessidade temporária excepcional. Isso tem acontecido de maneira inversa. Passa, por favor. Nesse cenário, o candidato aprovado em concurso público tem direito à nomeação na hipótese de surgirem novas vagas. No nosso caso, essas vagas já existem. Não precisa esperar surgir, elas já estão lá. Passa, por favor. portanto, não nomear os professores é uma ação inconstitucional. A designação precária dos professores foi considerada prática inconstitucional pelo STF. Passa. Em razão dessa decisão do STF, o governo do estado alterou por decreto a nomenclatura de designação para convocação. mas manteve exatamente os mesmos termos e a mesma prática inconstitucional. Isso é um desacato ao STF, inclusive. Passa, por favor. Quinto argumento, por que evitaremos a precarização? Passa. A designação precária de professores é prática antiga na UENC. A sociedade precisa entender que a precarização de uma universidade pública não é culpa do gestor da universidade. Isso é uma responsabilidade do estado. Ok? Passa. Segundo a lei, o número de professores contratados por tempo determinado deve se limitar a 20% do total com relação ao número de efetivos. O estado vem ultrapassando esse limite ad nausia, inclusive para cargos e funções administrativas permanentes, como eu disse outrora. Passa, por favor. Antes do primeiro concurso de 2014, o corpo docente da UENC era formado por 90% de designados em condições precárias. Isso era um descaso com o bem público, tanto que foi considerado inconstitucional. Agora, é preciso nomear o máximo possível da lista para recuperarmos esse atraso. E eu vou mostrar mais adiante o motivo disso. Passa, por favor. Só para finalizar esse argumento da lei, os contratos precários impedem os professores de planejarem suas vidas, atrapalham o exercício de atividade de pesquisa, extensão, facilita práticas de assédio moral, o que prejudica a universidade e a sociedade mineira como um todo. Pode passar? Sexto argumento, por que haverá economia? Passa. Além dos pagamentos estarem abaixo do teto, a nomeação trará economia por considerar o salário de mestre por três anos, mesmo sendo doutores. E também por aproveitar a lista de concurso, uma vez que concurso gera custo. Então, tem que aproveitar a lista ao máximo porque isso vai gerar economia, inclusive economia de tempo. Não, passa não, por favor, volta. E leva em conta também que um nomeado equivale a um designado e-mail em termos de pagamento e retorno para a sociedade. Isso impacta diretamente no próximo argumento. Vou falar agora. Passa. Sétimo argumento. Por que captará recursos de agências de fomento? E é aqui que eu mostro como o Estado está deixando de captar e otimizar milhões ao não nomear os professores, pois só professores efetivos podem concorrer aos financiamentos. Passa, por favor. Vejamos, então. O quadro docente atual, incluindo os professores convocados, tem centenas de doutores, muitos com pós-doutorado e experiência em universidades no exterior. São professores gabaritados a concorrer aos editais federais de financiamento de pesquisa e extensão, oferecidos pela CAPES e CNPQ, desde que, obviamente, desde que nomeados. Passa, por favor. nessa mesma lógica, é possível otimizar recursos estaduais através da FAPEMIG. A FAPEMIG oferece dezenas de modalidades de bolsas, de financiamento de pesquisa e extensão. Isso é claro, sem falar na captação de verba para estrutura, material, não estou citando isso. Para concorrer a esse financiamento, é fundamental que os professores sejam efetivos. Passa, por favor. Eu trouxe aqui um exemplo de apenas um projeto, perdão, apenas um programa, que é o programa Primeiros Projetos. Passa, por favor. Esse programa, esse exemplo, ele é particularmente interessante porque se trata de um programa que articula recursos federais do CNPQ e recursos estaduais da FAPMIC. Então, é uma forma do Estado captar recursos federais através de professores estaduais qualificados. É uma forma eficiente de captar recursos federais. Passa, por favor. Então, vejamos. Essa é a quantidade de recursos oferecidos por esse projeto PPP, oferecidos em 10 anos. ou seja, é um único programa em 10 anos. Lembrando que o primeiro concurso da UENG é de 2014. Esse relatório aqui, ele vai até 2013. Ou seja, a UENG precisa entrar nessa disputa, nessa captação de recursos. Próximo, por favor. como mostra o gráfico, foram 204 projetos contemplados, até 2013. A UENG precisa entrar nessa disputa e para isso é preciso nomear os professores para poder usufruir de sua formação. São professores com doutorado, pós-doutorado, experiência no exterior, ou seja, precisamos usufruir dessa formação e para isso é preciso efetivá-los. Passa, por favor. O exemplo 2 é a captação de recursos da FAPMIG durante 10 anos e é um exemplo que diz respeito especificamente à UENG. Passa. Vejamos. A UENG está em uma posição bem ruim, como a gente pode ver aqui no gráfico, na tabela, em relação à captação de recursos se comparada às outras instituições. em 10 anos ela captou pouco mais de 11 milhões e meio. A Unimontes captou mais de 41 milhões em 10 anos. Isso está diretamente ligado ao quadro docente de concursados e nomeados. Ressalto, a UENG tem que entrar nessa disputa para poder otimizar esse recurso. Passa, por favor. aqui eu vou citar um outro exemplo que é um afunilamento do exemplo anterior, um afunilamento dessa amostragem que é a captação de recursos especificamente para pesquisa. Pode passar, por favor. Então, veja bem, isso aqui é o recurso específico para pesquisa. Dos 11 milhões e meio captados em 10 anos, apenas 661 mil foi verba para pesquisa. A UENG está deixando de captar verba de pesquisa porque os professores não são, até pouco tempo, não havia um quadro de nomeados tão promissor assim. Pelo tamanho da UENG, como vocês poderiam ver no slide anterior, pelo tamanho da UENG, ela tem potencial para otimizar muito mais recursos da FAPMIC. Estamos falando de centenas de professores, doutores, esperando uma oportunidade para contribuir com a ciência de Minas Gerais. Para isso, tem que nomear. Passa, por favor. Oitavo argumento. Consequentemente, o avanço da universidade captará outros recursos também. Passando. Por quê? Porque a estabilidade em pesquisa e extensão aumenta o engajamento da universidade com a cidade a médio e longo prazo, o que fortalece setores como imobiliário, de construção civil, comercial, turístico. Isso para citar apenas quatro exemplos. É claro que tem muito mais. Então, veja bem. a UENG ela está localizada estrategicamente em Minas Gerais. Está espalhada por toda Minas Gerais. Portanto, investir na UENG é investir nessas regiões. A UENG possui 20 unidades, como já ressaltaram, 15 delas estão distribuídas pelo interior do Estado. Se me permitem um trocadilho aqui, a UENG é uma mina de prosperidade para o povo mineiro. ela é do povo. Então, investir nela vai estar investindo nessas regiões. Pode passar. Para finalizar, diante de todos esses motivos que eu passei aqui de maneira bem, como diriam os franceses, opassant, bem resumida, diante de todos esses motivos é crucial que o governo autorize as nomeações, inclusive dos que ainda não foram convocados. e para finalizar a minha fala, que eu não quero me estender muito mais, se me permitem o trocadilho, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós, professores, a reitora, deputados, estudantes que nos apoiam, a sociedade em geral, nós estamos tendo a oportunidade de entrar para a história, a história da educação de Minas Gerais, como aqueles que deram um salto qualitativo rumo ao progresso de Minas Gerais. Ok? Bom, e assim eu finalizo minha fala. Muito obrigado. Lucas, nós que agradecemos, importante lembrar que a sua apresentação, ela fica disponível no site da Assembleia Legislativa, para que todos possam ter acesso, bem como também é encaminhado para todos os deputados estaduais pelo WhatsApp, a gente tem um WhatsApp que a gente recebe todas as apresentações das comissões. Então, todo mundo, todo mundo aqui da Assembleia tem acesso às informações que você nos trouxe, mesmo aqueles que não puderam ou não podem acompanhar a nossa audiência pública. Eu quero passar agora para as considerações da Fernanda Brandão, que também é professora convocada na UENG, também do coletivo de professores concursados pela nomeação. Fernanda, também é um prazer recebê-la aqui na nossa comissão de educação com você a palavra. Obrigada, Beatriz. Olá a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Obrigada. Eu só pedi a palavra mesmo para reforçar que o coletivo de professores concursados pelas nomeações é um coletivo de professores com mais de 130 professores que estão e na verdade vai além inclusive. Quero ressaltar isso que o coletivo representa todos os professores concursados e nós estivemos muito ocupados, muito empenhados para que a gente conseguisse abrir esse diálogo entre o governo entre o governo entre a reitoria e a CEPLA para que essas nomeações acontecessem porque desde o ano passado muitos professores já encontram-se convocados trabalhando pela UENG e queremos sempre dar mais pela UENG queremos sempre poder contribuir mais para a UENG e sabemos que o contrato temporário limita isso para a gente. Então o coletivo ele tem buscado a visibilidade para justamente desde o início desse ano a gente tem desempenhado muito nessa luta e eu gostaria também de agradecer aqui pela oportunidade por essa agradecer a comissão agradecer a você Beatriz muito obrigada pela abertura do diálogo agradecer a magnífica reitora Lavinha por estar aqui presente o presidente da UENG o Roberto gostaria de agradecer a todos em nome do coletivo mais uma vez e reforçar que o coletivo vai continuar na sua luta por uma uma UENG com mais autonomia a gente quer mais concursos tiveram áreas que não foram contempladas existem ainda professores que não sabemos quem como é que os critérios dessa lista de nomeação dos 180 nomeados ainda não sabemos dos critérios dessa lista e após a gente ter certeza de como que está esses critérios foram estabelecidos a gente então talvez continue por novas nomeações dos concursados e esse vai ser o foco a partir de agora na luta do coletivo então só queria trazer isso para todos que estão assistindo para todos aqui da comissão e obrigada obrigada Fernanda pergunto se o André quer fazer suas considerações você me escuta André se a Narayana quer também fazer suas considerações a gente não está te escutando André enquanto resolve a questão do áudio a gente ouve a Narayana pode ser bom dia bem vinda a nossa comissão com você a palavra obrigada bom dia a todos queria apenas reforçar as falas ótimas do Lucas e da Fernanda o coletivo lutou para conseguir essa primeira etapa esse primeiro passo que foi a aprovação das 635 nomeações mas a gente segue na luta a gente quer que a UENG cresça ainda mais reforçando o que a Fernanda falou sobre a importância de mais concursos a serem realizados para a gente conseguir até mesmo colocar a UENG dentro da lei já que pela legislação somente 20% do quadro de professores deveria ser contratado como temporário mas a UENG ainda está acima disso e isso provoca uma série de instabilidades uma constante troca de professores uma queda na qualidade do ensino e uma sobrecarga para todos esses profissionais seria só isso mesmo tá e eu agradeço muito a todos os presentes por toda essa oportunidade que nos foi gerada e a gente continua na luta obrigada eu que agradeço André você nos escuta? nós não nós estamos com problema no áudio André a gente não consegue discutir eu vou sugerir aquela aquela coisa de sair voltar para a sala que às vezes resolve enquanto você faz esse procedimento eu queria mais uma vez dar boas-vindas cumprimentar a nossa reitora Lavínia Rodrigues trazê-la vê-la virtualmente parabenizar pelo trabalho da reitoria e te passar a palavra Lavínia para que você possa então trazer suas considerações você sabe que aqui na comissão de educação nós temos um compromisso com o fortalecimento da UENG buscamos pautar sempre aquilo que é necessário para a nossa universidade tanto nos problemas quanto também no reconhecimento nós já fizemos uma homenagem pelos 30 anos da universidade e continuamos aqui fazendo a luta foram uns 30 anos mesmo se a minha memória não está aqui me traindo que foi uma reunião especial aqui na Assembleia Legislativa antes do momento da pandemia mas então quero te passar para que a luz de todo o debate feito possa trazer as suas considerações e na sequência nós vamos ouvir a Silvia que está aqui representando as três secretarias de governo para que ela possa trazer também as suas considerações Lavinha bem-vinda bom dia deputada Beatriz professora é uma honra estar mais uma vez aqui nesse diálogo sobre a nossa universidade do estado de Minas Gerais e hoje trazendo melhores e ótimas notícias que elas impactam de forma muito positiva não só para a universidade para as professoras os professores também para nossos estudantes as nossas estudantes mas a nossa universidade por ter essa especificidade e aqui as pessoas que falaram eu acredito que algumas delas ainda não conhecem a nossa universidade os lugares inclusive que elas trabalham porque quando talvez começaram a trabalhar nós estávamos e estamos em atividades remotas então inicialmente saudando e agradecendo a presidenta da comissão de educação e em nome da deputada cumprimento os demais e as demais deputadas e deputados que estão e que já estiveram aqui na nossa comissão cumprimento também o presidente da associação dos docentes da UENG o Roberto Canites e saudando e dando boas-vindas a nossa representante do governo aqui a Silvia Littisgaard agradecendo a presença dela aqui nesse diálogo e muito importante nesse período como a gente tem articulado como temos sido recebidos pela secretaria de planejamento e governo do estado isto cabe esse realce e evidentemente aqui nossos colegas da universidade do estado de minas gerais professoras e professores que estão convocados exatamente porque foram aprovados em concursos que realizamos no ano de 2019 concursos que nos permitiu empoçar ainda no dia 11 de março de 2020 num auditório acho que foi a última aglomeração que tivemos 278 presentes mas de lá para cá demos posse a quase 300 professores e também junto comigo aqui quero inteirá-lo e trazê-lo aqui ao nosso debate ao nosso diálogo o professor Tiago nosso vice-reitor que estamos juntos neste desafio nesse trabalho de fazer a gestão de uma universidade com uma complexidade como essa mas é isso mesmo que nos motiva e esses debates eles são realmente motivadores porque eles nos trazem o chamamento para pensar sempre a universidade sintonizada com o seu tempo com as suas demandas eu adoro e sempre ressalto fizemos aqui né professor Tiago uma reunião convidamos os 223 professores que são convocados hoje alguns deles em vagas em cargos que estão vagos e outros em substituições temporárias e foi muito importante porque tivemos oportunidade também de ouvir o conjunto e evidentemente o sindicato também tem periodicamente trazido essas demandas para a reitoria nossas pautas são eu digo sempre essa pauta permanente é a pauta para realmente consolidar cada vez mais a universidade e agora ontem a gente comemorava que nós fazíamos uma reunião do nosso conselho de ensino pesquisa extensão dessa celebração eu gostei muito quando a deputada Laura trouxe aqui nós realmente ontem celebramos algo que estamos construindo e aí isso já serve até mesmo para demarcar esse processo nós demos posse em março mas em agosto de 2020 nós já fizemos este levantamento então o processo que está sendo discutido ele já está em diálogo com o nosso governo através da CEPLAG da COFIN desde agosto de 2020 ali nós tiramos nós tivemos o retrato dessa demanda porque é muito importante a pauta essa pauta do concurso é uma pauta permanente então acolher ou seja receber uma notícia como foi o dia de ontem não só autorização para nomear pessoas que já estão trabalhando na nossa universidade e aí ressaltando alguns encargos vagos e outros em funções de substituição e que nem estavam previstos em determinado momento né professor Tiago que fizemos estes estudos e que também há de se registrar aqui que as vagas de concurso aprovadas lá quando a gente anunciou na posse elas ainda não completariam toda necessidade da UENG até porque a UENG cresce a UENG tem mais cursos a UENG tem mais estudantes né em 2000 até 2014 em torno aí de 6 mil estudantes hoje a gente chega a quase 24 23.500 na graduação nós temos né de 119 cursos a distância alguns deles e agora todos eles na modalidade remota porque assim que o nosso conselho universitário definiu como as aulas devem acontecer até 31 de agosto deste ano que é o que nós aprovamos com a pandemia a gente trabalha na perspectiva de aprovar os calendários por semestre letivo então eu eu trago aqui para a comissão né o sentimento mas também né o compromisso desta gestão que ao longo né desse nosso período de mandato nós temos feito esses diálogos com o governo e entendemos que o ato de autorizar né 180 das nossas nomeações e também da possibilidade de realização de concurso público isso é um ato que reconhece a universidade né que soma né a todo o processo histórico da nossa universidade que é uma universidade de resistência porque vocês sabem né do ponto de vista do da discussão da educação pública e principalmente da educação pública superior essa questão ela é uma questão que em muitos momentos nós nos vimos fragilizados né a universidade ela a UENG diferente da nossa irmã Unimontes tem uma história cada um com a sua história mas a nossa história é uma história de agregar e às vezes também desagregar porque as fundações que fizeram opção para serem absorvidas pela UENG isso começou a acontecer em 2014 24 anos depois e o processo se conclui somente em 2018 e 19 que o governo atual assumiu inclusive o passivo dessas unidades que foram estadualizadas então são elementos da história da nossa universidade que a gente olha para esse período que é um período de muita dificuldade que é o período da pandemia é o período em que a gente viu várias vidas serem cerfadas que a gente tem muitas questões da ordem do desajuste da emoção e aí ainda assim a universidade cresce inclusive do ponto de vista de investimento na sua estrutura a LOA deste ano aprovada pela Assembleia Legislativa já elevou o nosso orçamento para a ordem que a gente fez aqui o registro de forma significativa neste momento as unidades acadêmicas estão levantando exatamente as demandas que podem ser incluídas nestes gastos há uma possibilidade inclusive de ampliar esses investimentos e estamos muito focados nisso então são muitas demandas eu tenho que inclusive nós temos que dar as respostas ainda hoje sobre a nossa capacidade de desenvolver projetos de investimento até mesmo já vou dizendo que eu não sei até que horas que vai mas se eu pudesse ser liberada até um meio dia assim porque eu tenho uma reunião às 13 horas para que eu possa almoçar então é isso fazer esse registro de muito agradecimento de realmente compreender acolher e deixar bem claro que tanto eu como professor Tiago estamos abertos ao diálogo com o sindicato dos docentes da UENG estamos abertos ao diálogo com o movimento e com todos os professores porque eu disse para quando me solicitaram uma reunião do movimento falei não eu quero uma reunião com todos os professores que são convocados na condição de aprovado sem concurso não é isso Tiago nós pensamos assim porque nós estamos aqui numa mesma toada absolutamente tenho certeza e a presidenta da comissão professora Beatriz Serqueira com certeza endossa o que vou falar aqui é que nós aqui temos uma única uma estratégia importante que é de ampliar melhorar e consolidar sempre a UENG e a oferta dos seus cursos de forma a incorporar o quadro permanente de docentes também precisamos dos técnicos e a estudantada a estudantada é aquela que vai colher e que já está colhendo melhores frutos ainda nesse período da pandemia você gostaria de completar alguma coisa Tiago? estou contemplado já só agradecer a oportunidade acho que sempre é bom discutir a universidade na assembleia toda vez que nós somos convocados somos convidados a participar de audiências públicas em que o tema UENG seja o tema central para a gente é uma honra muito grande estamos sempre abertos à discussão é sempre bom manter a UENG na vitrine e isso nos amadurece amadurece o corpo docente a gente só tem a agradecer mais uma vez obrigado outra questão eu não entrei nos números que a deputada Laura quando trouxe fez a intervenção ela apresentou os números com os quais nós concordamos essas informações elas procedem e eu tenho certeza que a Silvia com certeza também vou deixar essa pauta também para que senão a gente fica repetitivo nós queremos dizer que a universidade é que eu sempre falo nós temos aqui uma referência nosso partido político aqui chama UEMG Universidade do Estado de Minas Gerais aqueles que somam em defesa da universidade serão sempre muito bem vindos e os que ainda não somam a gente quer provocar para que assim os façam essa universidade é uma universidade que está nascendo eu falo 30 anos é muito pouco nós vamos ficar chegando nas regiões cumprindo a missão de contribuir para o desenvolvimento regional muito obrigada a comissão de educação pelo convite estou disponível para responder se assim tiver necessidade muito obrigada Lavínia sempre prazer recebê-la aqui na comissão de educação vou passar agora então para as considerações da Silvia Caroline a Silvia é chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão aqui representará a secretária Luísa Barreto de Planejamento e Gestão também os secretários Matheus Simões Secretaria-Geral do Estado Gustavo Barbosa Secretário da Fazenda e Goreto Secretário de Governo Silvia seja bem vinda a nossa comissão de educação ciência e tecnologia com você a palavra para as suas considerações Bom dia deputada bom dia a todos primeiro queria dizer da honra de poder representar aqui a secretária Luísa e os demais secretários que foram convidados e a honra é pessoal mesmo como servidora efetiva é sempre muito importante a gente participar de debates que são debates tão relevantes debates tão representativos e conduzidos de uma forma com tanta excelência assim como foi feito hoje pela presidente da comissão a deputada Beatriz então antes de mais nada eu queria dar mesmo meu bom dia e o meu agradecimento pela receptividade e aí eu estendo meu bom dia aos deputados que estão presencialmente ou que já estiveram conosco e a reitora a reitora Lavine e o professor Tiago é sempre uma honra estar com vocês na mesma mesa as nossas conversas reitoras já são de longa data e a pauta da UENG é sempre uma pauta muito rica então de partida eu queria dizer que a secretária Luísa tem um apreço enorme pela pauta um apreço enorme pela reitora e é muito importante a gente discutir isso de uma forma tão num momento tão oportuno como o dia de hoje que a gente traz já boas notícias antes de mais nada eu queria agradecer a participação e a fala de tanta qualidade de todos aqui a que colocaram a fala do Roberto a fala do Lucas a fala da Fernanda o André que não conseguiu se manifestar mais a presença e a fala da Narayana eu anotei tudo aqui tá gente a gente tem uma pequena apresentação se puder ser projetada mas alguns pontos eu acho que a gente já consegue ir desenvolvendo aqui independente da apresentação mas antes de mais nada tem um ponto importante que a deputada Beatriz colocou que é da relevância da gente ter servidores públicos efetivos aí contribuindo corroborando pro fortalecimento mesmo do serviço público e ela tá coberta de razão nessa fala é imprescindível a gente ter um corpo de servidores que são servidores que tem uma estabilidade que tem uma história na casa e que tem garantias e segurança nessa posição o anúncio de ontem ele é um esforço em prol do serviço público a gente sabe antes de mais nada que falta muito falta mesmo principalmente porque a UENG é uma instituição em constante construção em constante crescimento então por parte da CEPLAG por parte do governo eu queria passar aqui o recado do esforço do esforço do governador do esforço do governo em caminhar em prol dessas pautas em cuidar pra que a gente realmente tenha servidores que são servidores contemplados com seus direitos mesmo diante de tantas dificuldades e adversidades é muito importante então portanto discutir esses assuntos com clareza e transparência na casa legislativa o ambiente em que todo mundo tem a oportunidade de ser ouvido com respeito e com espaço então mais uma vez reforçar a condução de excelência dessa agenda do dia de hoje bom pode passar por favor essa apresentação é uma apresentação muito objetiva e breve mas no sentido da gente nivelar as informações referentes às nomeações pode passar por favor bom então assim a gente tem a gente discute 35 editais vigentes os editais estão cumpridos entendendo que o cumprimento do edital é a nomeação das vagas que foram previstas quando a gente discute excedente a gente vai além e a gente sabe da relevância de ir além tendo em vista que é uma oportunidade da gente colocar pra dentro da UENG servidores efetivos professores efetivos que é o caso que a gente vem discutindo aqui então a pauta colocada é uma pauta legítima dos 35 editais a gente tem alguns do ano de 2014 um do ano de 2014 que foi subdividido em diversas sub-áreas temos 32 editais em 2018 que foram editais com mais vagas e dois em 2019 o esforço então é de fazer com que a gente consiga otimizar esses concursos com nomeações de excedentes tendo em vista a demanda apresentada os candidatos nomeados nas vagas previstas os candidatos já foram nomeados nas vagas previstas e portanto como eu disse a gente está discutindo aqui já uma nomeação excedente as nomeações foram feitas conforme os editais para as unidades de Belo Horizonte Barbacena Campanha Carangola Cláudio Diamantina Divinópolis Frutal Ibirité Ituiutá João Molevade Passos Postos de Caldas Ubar e Leopoldina pode passar por favor bom então nós temos até fevereiro de a partir de fevereiro de 2020 298 docentes nomeados com nomeações relativas a concursos então de 2018 de 2019 preenchendo vagas para atuação em nove unidades da UENC nomeados portanto todos os docentes classificados dentro do número de vagas previstas nos editais citados pode passar por favor na data de ontem a gente teve a boa notícia já falada aqui comemorada da nomeação de mais 180 professores excedentes ainda que a gente já tivesse mais uma vez dizendo todos os editais cumpridos entendendo a relevância e a pertinência da demanda apresentada pela UENC os profissionais portanto irão atuar em 17 unidades da UENC a partir da convocação a gente vai ter um total de 63% de professores efetivos a gente sabe que o ideal é que a gente aumente esse número o governo envida esforços nesse sentido a gente sabe que é uma uma luta contínua sabemos também das restrições todas as quais nós estamos inseridos no momento mas a gente continua trabalhando para que a gente tenha um fortalecimento contínuo da UENC pode passar por favor além da notícia da nomeação a reitora e a deputada Laura Serrano também citaram nós tivemos autorizada a realização de um concurso público para o preenchimento de 56 vagas um concurso voltado a demanda de professores para o curso de medicina na unidade de passos uma pauta também de longa data nós sabemos dessa carência e aí essa notícia dessa realização desse concurso é um ganho é uma vitória muito grande para a unidade para o ENG como um todo pode passar então eu queria agora aproveitar o tempo para a gente discutir um pouco das coisas que foram trazidas ao longo das apresentações foram falas muito importantes e eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho a gente teve uma fala sobre infraestrutura sobre a necessidade de melhorias de infraestrutura a reitora colocou aqui de forma muito oportuna o aumento dos investimentos previstos na LOA para o ENG e o esforço de detalhar como que esse investimento vai ser realizado esse detalhamento sendo feito ela provavelmente se for necessário alguma autorização específica o COFIN que é o nosso comitê financeiro está aberto para poder receber essas demandas de forma detalhada a Secretaria de Planejamento está à disposição para auxiliar caso seja necessário em algum detalhamento de processo de compra ou atuação a fim nós temos e a gente precisa de ressaltar alguns pontos para os quais a gente ainda tem limitações vinculadas à lei de responsabilidade fiscal e a gente sabe que isso traz prejuízos mas é algo que a gente não consegue enfrentar de forma tranquila é importante que a gente observe de forma muito criteriosa as vedações jurídicas e como que a gente consegue cumprir cumprir com o que é necessário sem desconsiderar aí essas limitações sobre então assim a necessidade que foi colocada por todos aqui da gente ter uma redução mesmo de contratos de designados de convocados frente à nomeação de efetivos é uma observação que baliza os trabalhos do governo a gente sabe disso e os esforços são envidados nesse sentido e a gente sabe também como a reitora colocou aí no final da fala dela que a demanda por nomeação ela não para aqui principalmente porque a UENG é um movimento contínuo tem um movimento contínuo de crescimento e de evolução então o mais importante é que a gente continue com o diálogo aberto entendendo das limitações que nós temos mas percebendo que se a gente conseguir manter a conversa fluida entendendo aí como azeitar as limitações financeiras fiscais e jurídicas com as possibilidades que nós temos a gente vai conseguir chegar aí no denominador comum eu fiz algumas anotações aqui de pontos importantes de percentual de vagas disponíveis e vagas preenchidas da quantidade dos professores e a quantidade de horas aula para os quais eles são contratados então a carga horária de 40 horas e a carga horária de 20 horas a gente sabe que nessas 180 vagas a maioria é para 40 horas essa foi uma ponderação colocada também então ela já está sendo observada além disso sobre salários parcelados é algo que o governo vem evidando os esforços a gente teve momentos muito difíceis nesse parcelamento e mesmo durante a pandemia a gente não observou uma piora nesse parcelamento a gente observa um movimento uma evolução de melhoria e o esforço de reduzir e de minimizar até acabar com esse parcelamento de salários que é o que nós todos desejamos nós servidores bom eu acho que basicamente é isso que foi colocado os pontos mais específicos sobre números a deputada Laura Serrano fez a consideração é de conhecimento de todos aqui eu queria encerrar minha fala dizendo da felicidade em ter esses 180 nomeados do compromisso do governo em continuar azelando pela melhoria da UENG e principalmente da importância da gente manter o canal de diálogo sempre aberto são nesses momentos que a gente consegue realmente compartilhar dos desafios entender que nem sempre a gente consegue atender a tudo que é desejado mas que o esforço e o canal permanecem sempre abertos eu acho que é isso eu agradeço a atenção Silvia nós agradecemos as informações eu já vou perguntar aos nossos convidados se querem fazer alguma rodada de questões ou de questionamentos é importante ter a participação do governo do estado aqui porque um dos objetivos da audiência é exatamente essa mediação e esse diálogo e também vou apresentar em reunião posterior convido o professor Cleiton e vou convidar o professor Betão para fazermos um requerimento em conjunto já perguntando do planejamento de novas nomeações nós temos 63% dos profissionais efetivos a nossa meta é que nós avancemos mais não é? então é muito importante que nós continuemos acompanhando e fortalecendo a nossa universidade e uma das questões é a nomeação por concurso público carreira nós vamos fazer uma discussão específica aqui na comissão já tem meu compromisso já tem requerimento aprovado também bem como as discussões relacionadas ao cumprimento do acordo da greve de 2016 para que nós possamos com tempo e com o governo também trazendo posicionamento a gente possa aprofundar na discussão muito importante fortalecimento dos serviços públicos nós estamos tendo a grata presença aqui na nossa comissão de educação veio nos visitar o deputado federal Júlio Delgado a quem agradeço muito a presença muito nos honra recebermos aqui a visita de vossa excelência eu quero aproveitar antes de retornar aos nossos convidados para ver se tem mais alguma consideração e também ao professor Cleiton para suas considerações deputado eu quero aproveitar a oportunidade para agradecê-lo esse agradecimento que eu faço acredito que seja em nome de muita gente muitos profissionais da educação muitas comunidades escolares agradecê-lo primeiro pela coerência na sua luta em se posicionar contra qualquer retorno presencial de modo a expor profissionais da educação e comunidades escolares quem sabe a realidade de uma sala de aula ou das escolas públicas sabe da impossibilidade de protocolos diante das condições de infraestrutura que nós temos no nosso país e qual é mais assustador quando defendem retorno aqueles que nunca defenderam a priorização na vacinação desses profissionais dos profissionais da educação eu ainda ontem recebia a notícia de mais uma trabalhadora em educação da rede estadual uma diretora de escola da cidade de Mutum que faleceu por covid então quer dizer eu disse isso numa audiência que eu participei todos os dias eu recebo a notícia de um colega de profissão que falece por covid ou por outras doenças desse momento que nós estamos vivendo do colapso do sistema de saúde que isso também traz consequências para a nossa vida exatamente aproveito e deixo um abraço para a família da nossa professora Débora Araújo Mendes que era diretora da escola estadual Lina Maria do Carmo todos os dias eu tenho acompanhado inclusive professores que estão cujas famílias estão batalhando por leito de UTI no interior de Minas Gerais não conseguiram nem no Ipseng nem na rede pública então a gente sabe que a situação está muito grave então queria agradecê-lo por esse posicionamento por junto com outros parlamentares fazerem a defesa da educação também quero agradecê-lo pelo seu posicionamento em defesa de uma escola pública de qualidade escola pública de qualidade e educação domiciliar elas não coexistem na mesma frase a educação é presencial a educação é responsabilidade do Estado e fundamentalmente pautas como tem sido colocadas nacionalmente como educação domiciliar é um ataque a educação pública a educação pública de qualidade e agradecer também pela sua luta e posicionamento contra a PEC 32 que também tramita no Congresso Nacional é muita pauta muita luta a PEC 32 nós sabemos que é a batalha das batalhas eu dizia ontem em uma plenária porque ela muda toda a estrutura do serviço público ela destrói o serviço público essa que é a verdade então quero em nome de muitos mineiros mineiras muitos da nossa categoria da educação das comunidades escolares agradecer a vossa excelência por esse trabalho realizado no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados que muito nos representa e de fato representa a população mineira porque é a luta em defesa da vida em defesa de uma educação pública de qualidade em defesa dos serviços públicos e convido vossa excelência para fazer uma saudação aqui na nossa comissão deputada Bia Serqueira Beatriz Serqueira nossa presidente aqui dessa comissão comissão honrosa deputado Pleito nosso companheiro de partido e também membro dessa comissão eu sei que militante duro na causa educacional junto com a Beatriz com o Betão que é nosso conterrâneo e tantos outros aqui dizer que a gente tem vem aqui fazer uma visita vim te dar um abraço te cumprimentar que eu estava no encontro com o Cleito e a gente é chamado a participar porque nos palpita o tema e você provoca com vários assuntos que são pertinentes a nossa luta lá que são comuns as de vocês aqui eu estava falei com o Cleito que entraria para lhe complementar por esse êxito parece que quando vossa excelência marca uma audiência pública e a movimentação e a contratação dos professores a nomeação dos professores concursados o que é muito bom então a nomeação efetiva um cargo da carreira pública que a gente sempre defendeu e alguma dessas lutas nossas Beatriz essa questão por contraditória que seja os mesmos que defendem o retorno às aulas presenciais são aqueles que defendem o ensino domiciliar o chamado home school então é uma contradição como é que as pessoas querem que voltem às aulas sem ter a imunização que nós defendemos que nós defendemos a imunização de rebanho por vacinação parece que esse governo quer a imunização de rebanho por contaminação e como a vacinação está muito lenta a gente vê infelizmente esse ritmo não ser o ritmo que é necessário e nos emociona ontem por exemplo uma cena de uma escola do ensino fundamental em Israel das crianças tirando a máscara e se abraçando e chorando porque a professora deu autorização para que elas pudessem tirar a máscara e isso aconteceu porque Israel está com 75% de imunização por vacinação então a gente vê os fogos sendo soltados em Nova York porque comemorou também a liberação do movimento porque 70% da população está imunizada por vacinação e aqui ao contrário a gente tem a imunização parece que o desejo seria a contaminação de todos e a eventual risco por isso que nós estamos vivendo a terceira onda já volta de novo a crescer o número de mortos número de contaminados ocupação do leito dos hospitais situações caóticas em alguns estados e aí vem esses negacionistas que colocam isso que você bem disse vamos voltar as aulas rapidamente vamos botar esses professores dentro de sala de aula voltar esses adolescentes e as crianças para sala de aula mas ao mesmo tempo apresentam um projeto para que tenha ensino domiciliar uma verdadeira contradição no desejo desses que não querem ver o funcionar mas o objetivo nosso aqui é te cumprimentar por essa iniciativa dessa audiência que já ensejou a nomeação de 180 profissionais cumprimentar você o Cleiton a todos os membros aqui da Assembleia que fazem fazer a atuação da Comissão de Educação e o propósito da ocupação desses espaços públicos e dizer para a nossa alegria que depois do resultado na Comissão de Constituição e Justiça na votação da admissibilidade da PEC 32 lá eles não conseguiram os três quintos quer dizer se você levasse para o plenário o resultado da CCJ não teria os 308 votos e isso suspendeu um pouco esse ritmo eles queriam muito votar a reforma administrativa ainda no primeiro semestre e isso não mais acontecerá então por mais que a gente tente trabalhar para reduzir danos a gente consegue adiar também e atrasar um pouco a votação dessa matéria pernóstica dizendo claramente para concluir que essa questão de desmoralizar ou desmerecer o serviço público serve aqui para a Assembleia Legislativa serve para todos os órgãos do Judiciário e do Poder Executivo principalmente na área educacional mas esse é o risco que a gente tem de ao longo do tempo com essa reforma para nos extinguirmos a necessidade inclusive dos concursos públicos o ingresso não se dará mais por concurso e nem a nomeação como estou vendo esse gesto do Governo do Estado um reconhecimento por uma iniciativa aqui da Assembleia Legislativa o gesto a gente vê muito claramente deles o interesse de acabar com a carreira do serviço público e automaticamente você vai ter ao longo do tempo a diminuição desses mesmos concursos e nas mais diversas áreas levando o que professor Cleito levando a um prejuízo ao longo da história eu vou dar um exemplo claro aqui porque esse foi o mesmo argumento usado por exemplo na rede ferroviária federal ah não mas os direitos adquiridos vão ser preservados aqueles que estão hoje trabalhando os agora recém nomeados esses 180 entrarão para a carreira mas se não tiver mais concurso vai ter um dia que essa carreira vai entrar em extinção e quando a rede foi privatizada passou para o setor privado aconteceu exatamente isso esse valor aqui é um garantir o direito adquirido que é garantir os funcionários que eles iam ficar vinculados ao ministério dos transportes mas como não houve mais concurso para a rede ela foi entrando em extinção em algumas carreiras entrando em extinção em algumas carreiras o que aconteceu com a remanescência hoje da rede ferroviária um grande prejuízo para os seus aposentados os aposentados hoje não tem mais o plano de saúde que era da rede pagaram a vida inteira o plano de ferro ele não mais existe sem condição e o mais grave os seus aposentados ficaram transitando entre os órgãos do governo já fizeram parte do ministério do transporte já fizeram parte do ministério da economia já fizeram parte do ministério da infraestrutura e agora estão jogados na Valec que é um órgão que foi criado uma empresa pública que foi criada para poder administrar a falência da rede então mesmo aqueles que tinham seu direito adquirido que tinham uma carreira a se levar foi ao longo do tempo jogada por terra pelo desmerecimento do setor e isso pode acontecer se a gente tivesse a votação da PEC 32 que nós vamos lutar muito que muitas dessas carreiras como aqui no caso os professores da UENG que hoje são nomeados não podem deixar com que a estrutura pública que presta serviço na área educacional de saúde nós temos hospitais federais hospitais estaduais policiais forças segurança saúde educação assistência social qual é o risco grande de extinção ao longo desse período em função de um eventual sucesso na votação dessa PEC 32 então pode contar com o nosso trabalho nosso empenho no sentido de estar alertando por risco que alguns setores e algumas categorias terão ao longo do tempo a exemplo que já aconteceu eu vim aqui hoje mais do que dar essa colocação fazer o cumprimento a vocês pela iniciativa que já ensejou a permanência de uma categoria importante que são os professores da UENG parabéns a vocês parabéns a Beatriz parabéns a todos os membros dessa comissão e a Assembleia Legislativa e também cumprimentar no caso o governo do estado por essa atenção por último só dizer também não posso deixar de só fazer crítica a gente tem que elogiar ao governo do estado de não ter permitido que aqui acontecesse a Copa América quando a gente lutou para que ela não acontecesse em função disso hoje nós temos 10 delegações das 10 delegações já são conhecidos mais de 70 pessoas entre atletas dirigentes e profissionais de infraestrutura que trabalham se eventuaram dos hotéis motoristas de ônibus que estão sendo contaminados com a covid fruto da realização dessa desnecessária Copa América no Brasil muito obrigado Beatriz eu que agradeço a presença de vossa excelência consulto o deputado professor Cleito quer fazer suas considerações qual a palavra deputado bom dia a todos ainda bom dia deputada Beatriz Sequeira nossa presidenta deputado deputada Laura Serrano que está presente deputado Mauro Tramontes uma alegria receber aqui também nosso querido deputado federal Júlio Delgado meu amigo companheiro de partido e aquilo que a gente sempre escuta com muito orgulho quando nós mencionamos a figura do Júlio Delgado muita gente fala professor Cleito do Júlio Delgado é ainda uma reserva moral da política mineira quero aqui saudar de forma especial em nome de todos os servidores da UENG a nossa magnífica reitora a Lavínia Rosa Rodrigues que tem feito um trabalho exemplar de fortalecimento dessa entidade e tão importante histórico órgão da nossa educação mineira como eu sempre faço questão de dizer uma das das minhas graduações foi feita com muito orgulho na Universidade do Estado de Minas Gerais e temos aqui nessa comissão desde quando iniciamos o trabalho dessa 19ª legislatura a missão de fortalecer a UENG o coração fica muitas vezes pesaroso porque deputada Beatriz Serqueira o que nós temos de pedido é para unidades da UENG serem levadas para as cidades quantos prefeitos sonham com isso quantos alunos estudantes sonham em ver a UENG se expandindo e a gente sabe que não é a prioridade desse atual governo mas quero parabenizá-la por essa iniciativa dessa audiência porque nós sabemos que em alguns lugares em alguns campos da UENG essa necessidade de efetivação de servidores se tornou urgente e aí chego aqui logo pela manhã e sou surpreendido por essa notícia ótima notícia da nomeação de 180 servidores agora nós não poderíamos também não debatemos e discutimos brevemente até aproveitando a presença do deputado Júlio Delgado aqui o risco que o serviço público tem corrido nesse país e é por isso Júlio que eu trago aqui uma mensagem para você uma mensagem que vem do movimento Basta de Brasília movimento Basta tem organizado por todo o país ações sobretudo nas câmaras municipais para audiências públicas que levem ao servidor o conhecimento da terrível PEC 32 eu costumo dizer Júlio deputado Beatriz Serqueira que a PEC 32 é um canhão na cabeça do servidor público e uma bomba atômica na sociedade brasileira como um todo e o movimento Basta me pediu que levasse ao seu conhecimento o quanto o movimento ficou feliz não só pelo seu voto mas pela sua postura e a sua posição na CCJ de votar contra a PEC 32 e ao mesmo tempo com o seu poder de articulação política conseguir convencer alguns colegas que iriam votar favoravelmente mas que mudaram o voto por conta exatamente do seu convencimento é uma manhã para nós importante mas a nossa luta pelo fortalecimento da UENG que ainda possui muito a ser melhorado eu sempre faço questão de dizer que de todas as universidades estaduais a UENG é aquela que dispõe de menores investimentos de menores recursos a média salarial é a menor média salarial de todas as universidades estaduais o que ainda nos envergonha o que se investe por aluno chega a ser imoral porque a média de investimento por aluno não chega a 10 mil reais enquanto nós temos por exemplo a universidade do estado do Maranhão ultrapassando a casa dos 50 mil reais por ano por aluno mas não vamos chegar lá deputado Beatriz Serqueira porque cada dia que passa e sempre nós partilhamos isso aqui na comissão tudo passa mas cada dia que passa eu tenho a plena certeza que os inimigos da educação passarão estão com os dias contados muito obrigado muito obrigada deputado professor Clayton eu vou agora mais uma vez agradecer convidar para permanecer conosco o deputado federal Júlio Delgado parabenizado pelo trabalho na Câmara dos Deputados eu vou fazer o registro aqui de várias participações como eu disse deputado professor Clayton a participação nas redes da Assembleia Legislativa está muito boa as pessoas estão acompanhando quer dizer que nós acertamos ao sermos provocados trazer esse debate aqui para a comissão então questionam os motivos para os concursos não terem previsto vagas para o curso de direito da unidade de passos e solicitam abertura de concurso para o preenchimento das vagas de docência para o curso em questão essas duas questões foram trazidas pela Daniela pela Gabriela Goulart pelo Gui pela Liliane pela Ana Luisa perdão vou ler de novo pela Daniela Gabriela Goulart e Gui e a Liliane de Passos pela Ana Luisa Ruas de Pirapora pelo Rodrigo Nogueira pela Laura pela Estef de Passos que fazem esse questionamento a Ana Trajano que é de Belo Horizonte e a Sônia Fonseca de Itauna questionam a ausência dos titulares da Secretaria-Geral do Governo da CEPLAG e da SEGOV na reunião o Otávio Henrique de Betim a Thelma Mato de Uberlândia e o Sávio de Belo Horizonte questionam quando as nomeações anunciadas em 17 de junho pelo governador do estado serão efetivadas Duarte de Viçosa a Thelma de Uberlândia e Oliveira Leite de Divinópolis perguntam é uma pergunta para a professora Lavínia quais serão os critérios para essas 180 nomeações para quais áreas e unidades serão destinadas essas vagas Márcia Franco de Belo Horizonte Luís Andrade de Belo Horizonte Lídia Noronha de Poços de Caldas Ana Lia de Passos Elídia Pinheiro de Tapetininga Vinícius Dávila de Montes Claros Maíra de Itajubá Teófilo de Belo Horizonte Sônia Fonseca de Itaúna Taís de Pousa Alegre Cristiano Matos de Guaraciaba Marita de Jaboticabal Cristiane Duarte de Passos Lindamar Souza de Ribeirão Preto Ana Devides de Buritis Mateus de Juiz de Fora Fabiana Lopes de Balorizonte Flávio do Rio de Janeiro Cristiane Freitas de Jaboticabal Hélida Ribeiro de Tapetininga Bruno de Birité Taís de Passos e Paulo Nunes de Passos e Carlos Gilbar questionam os servidores concursados da UENG e candidatos aguardando nomeação eles só se manifestaram que são todos esses que eu li são servidores concursados da UENG e candidatos aguardando a nomeação ambos manifestam a necessidade de recomposição do quadro funcional da UENG e a nomeação dos candidatos já aprovados em concurso qual o planejamento o Paranhos da Silva de Feira de Santana pergunta qual é o planejamento acordo em médio prazo para tornar legal a proporcionalidade entre convocados e efetivos e o Otávio Henrique de Betim questiona seria possível abrir uma CPI para investigar a situação das nomeações da UENG a mais vagas pendentes de nomeações além das 180 anunciadas pelo governador essa então foi uma síntese da participação aqui pelo chat pelos canais da Assembleia Legislativa durante a nossa audiência eu vou passar para as considerações primeiro do André que não falou no bloco anterior e depois a Lavínia já nos disse que tem um compromisso então eu vou passar para as considerações dela e depois a gente continua na sequência André para trazer as suas considerações André você está no computador sim não você me escuta sim ele está no computador o André o André a nossa consultoria vai orientá-lo para tentar resolver esse ainda problema de de som de áudio enquanto isso Lavínia para as suas considerações professora Lavínia nossa reitora da universidade para as suas considerações finais ok inicialmente a gente chegou aqui tentando deixar bem registrado de forma eu acho que assim compartilhada de como que também estar nessa audiência hoje dia está sem som ali está com som após uma data de um anúncio isso para a gente fica de forma muito bem marcada e registrada quero aqui em nome da reitoria agora da nossa gestão agradecer as inúmeras acolhidas que a Assembleia Legislativa tem feito em relação à Universidade do Estado de Minas Gerais professor Cleito que falou anteriormente sempre com muito orgulho se destaca como um ex-aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais a nossa a presidenta da nossa comissão a professora Beatriz agradecendo muitíssimo também por essa coordenação sempre trazendo no centro a discussão da escola pública da importância desta instituição para Minas Gerais quero também aqui deixar de agradecer deixar registrado o agradecimento de forma muito especial ao governo do Estado que acolheu a demanda que como nós falamos inicialmente essas negociações elas estão permanentes e o nosso a nossa demanda especificamente para as nomeações foram encaminhadas em agosto de 2020 o retrato que a gente tem do processo de nomeação em cima das vagas autorizadas e aprovadas pelo Conselho Universitário ainda na gestão passada existe uma distribuição em função das demandas dos projetos pedagógicos de curso existe também uma divisão que considera não só os projetos pedagógicos mas também as condições das unidades da nossa Universidade então a gente tem muito respeito a esse processo em que a deliberação se deu na nossa instância máxima que é o Conselho Universitário então eu entendo e a gente aqui partilha da compreensão dessa ansiedade que é alguns desses professores há dois meses estão trabalhando aqui na nossa Universidade mas conhece a história da UENG mas tem professores que estão também classificados num daqueles três concursos que estão aqui há muito tempo também concursos que já teriam a sua validade vencida não fosse a pandemia que suspendeu o prazo de validade dos concursos então os nossos estudos aqui são estudos com consequência dialogados evidentemente em função dos números pré-estabelecidos e a gente aqui agora quer de forma muito empenhada trabalhar para teve até uma questão que eu acho que cabe esclarecimento a nomeação é do governo do estado através da CEPLAG mas a posse quem dá a posse se cumprir das exigências é a reitoria da universidade do estado de Minas Gerais então tem perícia tem uma série de procedimentos que a gente vai cumprir e de forma sintonizada com as orientações com a CEPLAG quero aqui ressaltar a Silvia que a importância foi trazendo a representação do governo do estado alguém que tem sempre atendido o nosso diálogo agendado as nossas reuniões então quero ressaltar esse agradecimento também e dizer que estamos também partindo professor Tiago agora para preparar um dos concursos mais importantes para a nossa universidade mais importante porque é um concurso que vai tratar dos profissionais das áreas médicas no momento que temos uma pandemia no estado e eu aproveito para dizer que a universidade ela está assim cada vez mais sintonizada inclusive na próxima quarta-feira estaremos na nossa unidade acadêmica de frutal para a inauguração do laboratório que vai fazer testes PCR do coronavírus então isso para a gente também é algo de muita relevância eu aproveito aqui para dizer que essas demandas que vem a nós reforçando até pela nossa trajetória de professora 40 anos da universidade do estado de minas gerais é muito bom muito bom mesmo observar a moçada que vem com muita energia para contribuir para a gente não só escrever a história da UENG mas fazer a história da UENG cada vez mais com qualidade cada vez mais inclusiva socialmente referenciada e faz muita mas muita faz muita diferença ter também o movimento sindical fazendo seus diálogos nos seus lugares de fala e nessa interlocução conosco então agradeço muito professora Beatriz nossa deputada presidente da comissão agradeço ao deputado professor Cleito professor Betão que também nos apoia na universidade inclusive com emendas e apoio isso é muito relevante professora Beatriz também em nome de vocês parlamentares agradeço a todos muito importante a presença do deputado Júlio Delgado aí que trouxe e somou uma qualidade muito relevante a nossa audiência obrigada e continuamos em breve estaremos com certeza com novos diálogos com a comissão e com os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras isso é algo permanente obrigada agradecer a presença as considerações da Lavínia Rodrigues reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais passo agora para as considerações do André Ramos professor convocado do coletivo de professores concursados pela nomeação bom dia a todos vocês conseguem me ouvir? sim deu certo muito obrigado troquei o aparelho agora estou no telefone celular gostaria de agradecer reforçar as palavras dos meus colegas a respeito de todo o acolhimento e engajamento da magnífica reitora professora Lavínia todo o suporte que foi dado pela deputada Beatriz Serqueira pelo presidente do sindicato professor Roberto Canitz e também o diálogo com os demais deputados e secretários e secretárias acreditamos que esse diálogo é fundamental para o fortalecimento da universidade pública a nossa luta visa autonomia universitária que a UENG venha crescer com essas nomeações visando desenvolvimento regional e também desenvolvimento cultural e acreditamos que vamos ter sucesso nessa empreitada de ajudar a UENG a desempenhar todo o seu potencial e o que mais importante acreditamos que deixamos como um legado de todo esse engajamento como já foi dito pelos colegas é que a universidade pública ela ela significa desenvolvimento econômico desenvolvimento social de forma alguma se torna se trata de um gasto superfluo então essas seriam as minhas palavras mas reiterando o que os meus colegas disseram e reiterando aqui os agradecimentos a todos muito obrigada André passo agora para as considerações finais do Lucas Costa professor convocado na UENG e representante também do coletivo de professores concursados pela nomeação Bom muito obrigado eu me sinto contemplado pelas falas dos colegas do André principalmente que pode participar agora e fechou com chave de ouro os agradecimentos reitero todos os agradecimentos e aproveito esse último tempo para poder reforçar nossa luta pela universidade pública gratuita de qualidade e como a reitora bem disse nós estamos realmente empolgados nós estamos realmente motivados a lutar pela universidade nós estudamos para isso mais de 10 anos de estudo para isso temos formação política ao longo da nossa carreira formação científica formação pedagógica então sim nós estamos entrando para a UENG com força total para lutar pelo que é nosso para lutar pelo que é do povo para lutar para uma universidade pública gratuita e de qualidade eu estou muito contente de fazer parte dessa equipe estou muito contente com a intervenção dos colegas do sindicato com o empenho da reitora dos deputados que estão dialogando conosco que corroboraram nossas falas corroboraram nossas pautas então tenho esperança de que estamos indo na direção correta e que nós vamos colher bons frutos desse movimento muito obrigado Lucas nós que agradecemos passo para as considerações da Silvia a Silvia Dias chefe de gabinete da secretária de estado de planejamento de gestão que aqui nessa audiência representou a secretária de estado de planejamento de gestão Luísa Barreto o secretário de governo Igor Eto o secretário de fazenda Gustavo Barbosa e o secretário geral de estado Matheus Simões Silvia agradeço pela sua presença e te passo a palavra para suas considerações finais Obrigada deputada Bom foram colocadas algumas observações aí no final em relação aos procedimentos sequenciais a nomeação a CEPLAG agora aguarda definição e encaminhamento por parte da UENG dos critérios e localidades para fazer a publicação nós já estamos em contato com a equipe da UENG desde ontem e nos próximos dias a gente vai ter a publicação agradeço mais uma vez a oportunidade da escuta e reforço o compromisso da secretária Luísa com a UENG com as pautas da UENG pautas legítimas e caras importantes de serem colocadas e de serem lapidadas junto à reitoria e junto aos interessados todas as colocações aqui feitas serão reportadas de forma detalhada no âmbito da secretaria de planejamento e no âmbito do governo por meio inclusive do COFIN e a CEPLAG fica à disposição para poder continuar com a discussão com as análises técnicas e com as ponderações necessárias para que a gente possa de fato evoluir na modernização da instituição eu agradeço mais uma vez e fico à disposição obrigada Silvia pergunto a Fernanda quer fazer considerações finais também como nossa convidada aqui na audiência obrigada Beatriz eu gostaria de agradecer também vale ressaltar o coletivo representa todos os concursados representa todo mundo que busca as nomeações estamos aqui só como representantes mesmo trouxemos as pautas dessa apresentação muito boa que o Lucas apresentou para todos e isso são as pautas vamos dizer assim que estamos discutindo há tempos dentro do coletivo e tentando abarcar o interesse coletivo mesmo em geral então só gostaria de agradecer mesmo muito obrigada pela oportunidade e é isso muito obrigada Fernanda consulto se a professora Narayana também gostaria de fazer suas considerações finais ela escreveu aqui no chat para a gente que não precisa se sente contemplada considerações finais para o nosso se é presidente né Roberto é o presidente da associação pergunto que às vezes é presidente às vezes coordenador no caso do nosso presidente da associação dos docentes da UENG é a do UENG e secretário do sindicato nacional dos docentes das instituições de ensino superior Roberto é um prazer tê-lo aqui também Roberto passa a palavra para as suas considerações finais obrigado obrigado deputado Beatriz vou fazer uma espero que a que a furadeira do vizinho me atrapalhe mais uma vez mas só acho que é importante a gente nesse momento é reafirmar que esse esse concurso principalmente esse concurso os mais recentes foram desdobramentos de uma luta que começa lá em 2016 nossa greve era a pauta da nossa greve a gente vai a gente vai depois olhar isso com mais cuidado mais carinho tenho certeza que isso vai acontecer aqui nessa comissão então o acordo de greve previa o concurso então é muito importante a gente saber que esse concurso também é claro que a reitoria se empenhou e foi uma protagonista nesse processo mas é importante dizer de onde tudo isso começou então é muito importante que as pessoas que estejam chegando agora parabéns oxalá eu fico ainda eu já estou 30 anos apesar de ser carioca só estou há 30 anos em Minas Gerais eu adquiri um hábito mineiro que é de ser desconfiado eu espero muito todos nós da diretoria executiva do sindicato estamos na torcida para que as nomeações venham logo e a pós seja dada então estaremos atentos estaremos atentos torcendo e atentos a isso é importante dizer também da importância de discutir a carreira aqui porque é claro a pauta de concursos é uma pauta que ela é uma bandeira que o sindicato carrega e vai carregar por todas as sugestões acho que ninguém vai se atrever a assumir esse sindicato e defender um retrocesso enorme que seria de contratação de professores para a universidade pública senão a gente vai retroceder muito então o concurso a nomeação de concurso para nós da diretoria tem certeza que para a categoria como um todo quanto mais nomeados melhor por tudo isso que o Lucas falou tão bem o André a Fernanda então acho que é importante a gente continuar juntos nessa luta tem outras pautas e a gente precisa nessas outras pautas também de empenho porque é o entendimento de universidade quando a professora Lavinha fala que a universidade ela é nova ela tem um pouco de razão mesmo ela era pequena pequena no tamanho não pequena na qualidade ela era pequena depois houve um projeto de incorporação de várias unidades e a UENG ela precisa ainda de um tempo para ela ir se restabelecendo mas está indo por um bom caminho que é de nomear os seus professores e professoras poderem trabalhar com tranquilidade dentro de uma estabilidade ainda precisamos de melhores vencimentos deputado federal Paulo Delgado fala muito bem isso de quando o nosso salário é um dos piores das estaduais e é mesmo se você quiser a gente traz um ranking para cá é um dos piores em Minas não é o estado mais pobre do Brasil com certeza Minas é muito melhor do que isso falta vontade às vezes dos governos que aqui passaram de colocar o nosso sem falar também por exemplo na precariedade das coisas a gente tem uma ajuda de custo que recentemente no mês de abril todos nós recebemos mil reais algo em torno na média mil reais a menos porque o governo entende que se estamos de férias aspas nós não precisamos da ajuda de custo então recebemos mil reais a menos essa precarização que nós estamos falando está na pauta lá do acordo de greve de 2016 a incorporação dos benefícios para ter um salário único e a gente não ter esse tipo de distorção esse tipo de não tem outro nome desse tipo de maldade mas enfim queria agradecer muito o empenho de toda a comissão para a nomeação espero que vocês continuem atentos e atentas trabalhando junto com o sindicato que é muito importante fortalecer essa instância nesse momento nessa quadra política que a gente está vivendo de retirada de direitos de ataque às entidades sindicais em todos os níveis agradecer a professora Lavina pela presença pelo diálogo na figura da professora Lavina do professor Tiago temos uma conversa já agendada tem muitos assuntos a gente está com uma demanda enorme de questões temos que ter muita paciência um com o outro muita tranquilidade estamos tendo e vamos continuar construindo porque acredito que nós do sindicato e reitoria nós dois essas entidades querem o melhor para o EG às vezes observamos as coisas de locais diferentes de formas diferentes mas com certeza queremos a mesma coisa e agradecer muito a comissão de educação e ciência e tecnologia na figura dos deputados e deputadas que a compõem agradecer em especial não tem como não fazer isso a deputada Beatriz Serqueira sempre um acolhimento muito forte muito grande ao sindicato tanto a nós quanto a Dumi Montes é importante estarmos juntos aqui as duas universidades estaduais de Minas Gerais para continuar esse diálogo acreditando que vamos fazer esse diálogo sobre a nossa carreira e entendendo que essa carreira professores com uma carreira melhor vão trabalhar melhor e como o Lucas mesmo apontou vão captar mais recursos todo mundo ganha a população de Minas Gerais ganha todos ganham professores precarizados não ajudam a universidade e não ajudam a população mineira é isso deputada muito obrigado obrigado a todos obrigada Roberto e convidar os 180 nomeados tão logo tomem posse filiem ao sindicato sindicato é uma estrutura importantíssima que defende a categoria na história dos concursos públicos exatamente isso é sempre o sindicato que está batalhando e colocando na sua pauta a realização de concursos públicos então eu costumo dizer Roberto Lucas Fernanda Narayana André a Silvia também que continua conosco eu costumo dizer que o resultado da sua classificação num concurso é um mérito seu que você batalhou que você estudou mas a realização do concurso público é mérito da coletividade assim como a nomeação de concurso público quando eu vi a notícia que o governador divulgou nas suas redes da nomeação nós já havíamos convocado essa audiência inclusive e é por isso que a gente faz uma leitura que é também resposta a trazermos esse debate aqui para a comissão então esse resultado não é bondade é resultado de muita força coletiva eu sei que os concursados não só da UENG eu acompanho também os concursados e tenho um compromisso com os concursados do Tribunal de Justiça um compromisso com os concursados do Tribunal de Contas do Estado que se mobilizam se organizam pela nomeação porque esse é o fortalecimento dos serviços públicos quanto menos servidores efetivos nós temos pior fica a condição da prestação de serviço público as pessoas não tem carreira e portanto não tem valorização a rotatividade então eu sei que essa pauta é resultado de muita luta coletiva então é sempre quando a gente vê aqueles agradecimentos nas redes sociais obrigado a Deus pela nomeação obrigado a Deus pela nomeação obrigado ao sindicato também pela luta coletiva é a coletividade que muda a nossa condição de trabalho então é importante sempre a gente se organizar coletivamente então eu parabenizo também os concursados que se organizaram num coletivo e que vem buscando debater o conteúdo as informações trazidas aqui tanto pelo sindicato quanto pelo coletivo por que nomear a importância que o estado ganha ao realizar essas nomeações porque aí a gente sai do discurso superficial que não pode nomear porque tem problemas financeiros isso não foi dito aqui mas em geral esse é sempre o argumento lei de responsabilidade fiscal etc então quando você diz olha por que que o estado se fortalece com essas nomeações esse foi um debate muito bom e muito importante fica registrado aqui nós estamos ao vivo também na TV Assembleia aproveito para agradecer todos que estão acompanhando os trabalhos aqui nessa manhã de sexta-feira e essa luta fortalece a luta de outros concursados eu já me somo à luta do sindicato pela continuidade das nomeações da educação básica queria lembrar que o governo Silvia leva esse nosso apelo a CEPLAG a retomada das nomeações nós temos quase 50% da rede da educação básica ainda com contrato precário professores que também não tem acesso a carreira servidores da secretaria da escola auxiliados de serviço é um vínculo muito precário e que nós precisamos garantir vínculos permanentes pelo concurso público então aproveito a sua presença aqui conosco para também reforçar essa nossa reivindicação da retomada das nomeações da educação básica que esse ano ainda nós não tivemos nenhum retorno e nenhum cronograma então quero aproveitar o ensejo e também fazer a defesa da educação básica que é muito importante para todos nós no país sem educação básica a gente não consegue avançar enquanto sociedade enquanto civilização da importância estratégica da educação a nossa universidade é o que nos garante a condição da soberania a condição da pesquisa do desenvolvimento da nossa sociedade então por isso a gente faz essa luta em defesa da UENG da Unimontes da educação básica da educação pública no nosso estado e no nosso país quero então muito agradecer a Silvia Dias chefe de gabinete da CEPLAG a Lavínia Rodrigues reitora da UENG Roberto Camargos presidente da UENG e secretário do Antissindicato Nacional Fernanda Brandão professora e do coletivo de professores concursados Narayana professora e do coletivo dos professores concursados o Lucas também professor do coletivo dos concursados pela nomeação André Ramos professor e do coletivo dos professores concursados presença do deputado federal Júlio Delgado aqui conosco e todo o seu comprometimento com a defesa de uma educação pública de qualidade lá na Câmara dos Deputados agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui pela TV e pelas redes sociais nós tivemos uma grande participação os requerimentos oriundos dessa audiência que eu já assumi o compromisso de realizar uma audiência específica para discutir os encaminhamentos e cumprimento do acordo da greve da greve de 2016 é um requerimento para que o governo do estado nos informe o cronograma das novas nomeações eu já estou para além dos 180 porque ainda tem cargos vagos e a realização de novos concursos públicos de acordo com a necessidade foi trazida aqui durante a audiência esses requerimentos serão lidos discutidos e votados em próxima reunião da comissão de educação sobre a carreira nós já temos requerimento aprovado então vamos articular junto com a Dueng e a Dona Montes a realização dessa audiência tem meu compromisso também Roberto de nós buscarmos junto a GE algumas questões de interpretação que nós precisamos vencer pela mediação e pelo diálogo eu tenho esse compromisso com vocês e faremos também todo esse processo então muito obrigada aos que estão nos acompanhando e quiserem discutirem a situação do IPSENG nós realizaremos a partir das 14 horas na comissão de administração pública uma audiência para discutir a atual situação da gestão do nosso IPSENG requerimento de minha autoria mas dessa vez lá na comissão de administração pública vai ser hoje sexta-feira a partir das 14 horas e todos podem acompanhar também pelas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas e todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um bom dia para vocês e um bom sábado de fora Bolsonaro até mais e um bom dia e um bom dia que eu vou mostrar o que eu vou mostrar o que eu vou mostrar o que eu vou mostrar